Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico, toco teclado, sou compositor góspel também. E nesse canal eu vou estrear um quadro chamado Análises Musicais. Vou pegar uma música góspel e vou analisar a letra, o tom, o arranjo instrumental, o arranjo vocal, se ela é uma música congregacional, vou dar nota para esses itens, no final vou tirar uma média de todas essas notas e essa vai ser a nota dada à música. A música que eu escolhi hoje é a música Pintor do Mundo. Lá no site do vídeo está falando que o autor, o seu compositor, é o Pastor Lucas, quem canta a música no vídeo lá no YouTube. Então vamos começar pela letra, eu vou falando a letra e comentando cada frase. Então começa assim, quem pintou o mundo? Começa fazendo a pergunta. Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Nossa, o cara é um poeta, hein? Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua misturando o que era bom. Nossa, legal essa letra. Fala dos astros aqui, né? De cores, noite. Eu fiz uma música, pensando nessa música, há um tempo atrás, saiu outra coisa, claro, mas ficou bem parecida em alguns aspectos aqui, falando de astros, né? Lua, sol, no meu caso lá eu falo acho que sol também. Vamos lá, continuando. O maior pintor do mundo, acho que aqui é o Coro, né? Está pintando a minha história, né? Como se ele estivesse desenhando a história ou pintando a história dele num quadro, né? Como se fosse um quadro aí. Que ela não tinha cor, que a cruz foi o pincel do autor. Falando aqui, a cruz, né? Da morte de Jesus. O pincel lá, o sangue derramado, poderia ser como uma cor, né? Pintando ali uma tinta, né? Aí vem o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Ele assinou a obra, que sou eu, né? Falando da criação aí. E na assinatura está escrito Deus. Muito legal. Depois tem uma pontezinha aqui, que ele muda ali. Pintou minha vida com sangue derramado, falando de Jesus, né? Sangue de Jesus lá, viu? Como se fosse a tinta. Pintou minhas vestes com branco de santidade, né? Pintou o meu interior com a sua glória. Muito legal aqui. Depois volta pro Coro, né? E acho que dá umas repetições. Então achei interessante essa música, essa letra, porque ela fala bastante aqui. Tem bastante coisa da criação, né? Fala sobre sol, sobre floresta, flor. Interessante essa letra, muito bonita. Fala sobre Deus. Não fala a nome de Jesus, mas fala sobre cruz, né? Tem tudo a ver ali, falando sobre a morte de Jesus lá na cruz. E eu achei interessante. E eu achei algumas palavras-chave aqui. Ele fala de Deus, fala da cruz, do pintor, fala da criação. Podemos aí achar no livro de Gênesis, né? Falando sobre a criação lá do mundo. Não fala o nome de Jesus, mas mostra que estava na cruz, né? Então a letra aqui tá muito boa, muito legal essa letra. Eu vou dar a nota 9,5 pra essa letra. Eu gostei muito. Que pecou aqui que poderia ter uma outra estrofe, né? Podia ter uma outra estrofe, seria interessante. Porque ele acabou repetindo a primeira estrofe, a única estrofe, né? E poderia ter uma segunda estrofe. Então a nota vai ser 9,5. Então agora nós vamos pra melodia. A melodia... Achei interessante essa melodia porque é uma melodia bem simples. Bem chuta, né? Sem muita sobe e desce. Ficou ali da onde ele começou. Mas é uma melodia bem diferente. Mais fácil de cantar. Fácil de aprender. E o coro aqui, ó... Puxa a gente pra virar um chiclete, né? E é bem interessante essa melodia. A melodia eu odeio nota 10. Gostei muito dessa melodia. Então vamos pro tom. O tom pecou um pouquinho. Achei que poderia ter ficado um pouquinho mais baixo. Ela tá no tom de dó. Eu que já não consigo cantar um tom muito alto... Opa, essa é o meu instrumento. O que é? Eu que não consigo. Ela começa em tom de dó. Eu que não consigo cantar um pouco alto, um tom alto, acho que ela poderia ser um pouquinho mais baixo. Um meio tom seria legal. Porque depois ele acaba subindo de tom. Ela vai pra tom de ré. Aí complica um pouquinho. Então, o tom eu vou dar... Eu vou dar nota 7. Só por isso. Poderia ter ficado um pouquinho melhor. Agora o instrumental. Essa é legal. Essa música começa com um piano. Bem levezinho ali. Depois entra um stringzinho, um efeito. Tem um solo de guitarra no meio. Acho que tem dois solos, né? Um solo no começo e depois tem um outro solo no meio. Solinho pequenininho, mas bem dentro do esperado. E pra quem tá aprendendo, quer aprender a tocar, Essa música é muito indicada porque ela tem umas inversões bem legais. Parece que ela vai pro coro. Tem um pedaço ali que eu não lembro agora. Mas ela parece que ela vai pro coro, mas não vai. Ela dá uma repetida e faz uma inversãozinha ali. Achei bem interessante aquela coisa. Depois ele faz o solo e sobe de tom. Aí sim, tem mais umas coisas ali no meio, com strings, com a guitarra bem leve, uma bateria bem encaixada. Acho que ficou muito boa essa extra hand instrumental. Então, se você que tá querendo aprender a tocar, é uma música boa pra você aprender inversões, né? Não tem muitas, mas dentro de um lugar que você vai conseguir aprender a tocar. Porque quando você começa a tocar, é difícil você pegar uma música dessa e já querer tocá-la de cara. Mas se você tocar outras músicas e depois chegar nessa, você vai conseguir entender que tem coisas ali que é legal você fazer. Diferente de uma música mais reta, que não tem muitos acordes, são três acordes só. Fica pobre, né? Fica aquela coisa muito genérica e tira a beleza. Porque precisa também do arranjo instrumental, né? Ele é imprescindível pra uma música ficar bonita. Porque a música não é só melodia e letra, ela precisa do playback lá bonito, com um arranjo instrumental bem interessante. E esse instrumental aqui eu gostei muito. Então, se você tá aprendendo, você já consegue tocar essas notas aí, esses acordes, que não são difíceis, não tem nada muito complicado. Essa música é indicada. Então, eu vou dar a nota, o instrumental, nota 10. Achei, gostei muito. Então, vamos aqui pro vocal. O arranjo vocal, essa é importante. A voz, né, na música é mais importante, porque a gente precisa entender a letra. Tá bem audível ali a voz, né, do cantor e o back vocal também. Tem uma parte lá que ele, acho que não é virada lá, quase no final. Ele canta sozinho, virando com a bateria, né, o back vocal. E o cantor também canta legal. Então, o vocal eu gostei muito. E eu vou dar a nota 9,9. Achei muito boa esse vocal aí. Agora, o congregacional. O congregacional é o seguinte, é uma música, se ela é pra igreja cantar, né? E essa letra aqui, essa música aqui, não é uma música pra igreja cantar, porque é como se fosse pra um solo, né? Uma pessoa cantando solo. Seria mais pra uma mocidade ali, mas não pra igreja em si. Por causa da melodia, a letra em si ali, ela não é uma música muito com cara de igreja. Se adapta, né? Não é problema. Mas eu julguei que seria não muito pra igreja cantar. Mais pra um cantor solo. Ou uma peça teatral, seria muito massa, porque aí você já tem elementos que, né, que você tem cores, né? Falando de letra aí, você pode falar de pintar. Então, você poderia fazer alguém vestido de uma flor, né? Alguém na cruz. Ela é bem cheia dessas palavras-chave aí. Mas não pra igreja cantar em si. Então, pro congregacional, eu vou dar a nota 8. Ah, agora sim. Agora nós chegamos ao final pra dar a nota. Fazendo todos os cálculos aqui, fazendo todas as contabilidades, a nota final ficou em 9.07. Uma nota muito boa. Essa música é muito bonita. Principalmente em letra, né? Apesar de ter apenas uma estrofe, um coro e uma pontezinha pra repetir o coro, ela tem muitos elementos legais aqui de uma ótima música. Eu gostei muito dessa música quando eu ouvi. Tanto que me inspirou a fazer uma outra música. Fazer uma música semelhante, ficou, claro, outra coisa diferente. Tem que ficar mesmo. Mas eu gostei muito da música. Então, a nota final é 9.07. Então, se você discorda de mim e não gostou do que eu falei aqui, tem outra opinião sobre os itens que eu falei, que foi letra, melodia, tom, arranjo instrumental, arranjo vocal e o congregacional. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre cada nota, se é diferente da minha, se você concorda, se você discorda. Escreve legal que eu vou comentar, vou dar um like, vou dar um dislike. E também não esqueça de dar um like se você gostar. Se você não gostar, pode dar dislike. Se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo. Eu vou tentar postar mais. Eu vou tentar postar toda sexta-feira, lá pelas 8 horas da noite. Então é isso aí. O vídeo fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.